Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Já estamos numa nova semana que se iniciou ontem. Muita gente pensa que a semana começa na segunda-feira. Mas não, começa no domingo, né? E para muitos palmeirenses não foi um domingo agradável, né? Eu entendo, eu sei como é isso. Mas, como é que a gente fala mesmo aquela frase, né? Vida que segue, né? No Hora Geral de hoje, daqui a pouquinho, tem o Celso Vernizzi, que é o homem do tempo. Teremos também no segundo bloco uma entrevista com o meu amigo Francisco Erivan Pereira. Ele é presidente do Sintramar. Eu diria que é um dos... Olha só, hein? Um dos três sindicatos mais antigos do Brasil. Você vai saber por quê. E o Sintramar é o sindicato dos trabalhadores, dos arrumadores de cargas e mercadorias. Que pega ali o Vale do Ribeira, pega o Litoral Norte, quase divisa com o Rio de Janeiro e toda a Baixada Santista. E você vai conhecer, né? O nosso intuito é de trazer a discussão desses sindicatos e a importância deles para o crescimento da nossa região, tá certo? Muitos sindicatos se enfraqueceram por causa da reforma trabalhista, mas outros continuam fortes, apesar das dificuldades. E o Sintramar é um deles. Teremos também novidades aqui no Hora Geral, né? Tem o quadro de saúde, hoje é segunda-feira, com o doutor Lucas Suman. Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não se esqueça que eu estou com você. Eu não poderia abrir o Hora Geral de maneira mais especial. Olha só, chegar aos 104 anos. E o Fábio vai colocar na tela, né? Nós tratamos ela como Dona Pina, né? Olha só, ela está completando no dia de hoje 104 anos e tomou a vacina. Dona Josefina Marquesano Ramuqui. De 104 anos, ela foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira, dia do seu aniversário. Isso aconteceu em São Vicente. Conhecida como Dona Pina, ela foi curada da gripe espanhola em 1918. Em 1918, quando, ou melhor, tinha apenas um ano de idade. A campanha para vacinação de idosos com mais de 90 anos começou hoje na Baixada. Dona Pina foi uma das primeiras a tomar a primeira de duas doses da Coronavac, né? Contra a Covid-19. Aí você fala, Douglas, que foto é essa que ela está? Essa foto, amigos, pode deixar na tela, Fábio. Foi uma foto de ontem que eu tirei, porque a Dona Pina também, ela é presbiteriana e ela frequenta a Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, que fica no Gonzaga, ali na Rua Alagoas. E este é o reverendo da igreja, o Milton Ribeiro, né? E ontem, olha só, ele ao anunciar que hoje a Dona Pina completaria 104 anos, a Dona Pina que acabou levando um presente para ele, né? Presente confeccionado por ela mesma, né? Olha só, a Dona Pina, um beijo grande para a senhora, bastante saúde, né? E mesmo com 104 anos, ela está lá, caminhando, calma, gosta de dar um beijo no um, abraçar, né? Com todo carinho, né? Ou seja, tanta notícia ruim que a gente lê, vê e ouve. E abrir o Hora Geral, falando da Dona Pina, é uma alegria. Parabéns, Dona Pina! Bom, vamos continuar com a informação, afinal de contas, este é o Hora Geral. E para continuar falando de informação, não tem como ter notícia diferente a respeito da vacina, né? Muita gente ainda na expectativa de novas vacinas e que elas possam chegar aqui no Brasil. Como você está vendo, os laboratórios não param de trabalhar. Tudo isso para trazer o mais rápido possível alternativas contra a Covid-19. A vacina desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 conseguiu neutralizar em laboratório três variantes do coronavírus, aponta um estudo publicado na revista científica Nature Medicine. Isso no dia de hoje. As variantes testadas aparecem na África do Sul e no Reino Unido. E tem mutações que ocorrem em uma variante brasileira. Os dados já haviam sido divulgados de forma preliminar no início de janeiro, mas só agora foram revisados e validados por outros cientistas. Olha só que interessante, né? Ou seja, em várias partes do mundo, é óbvio, deu certo no Reino Unido, deu certo nos Estados Unidos. Existe um templo, né? Para poder mandar para os países, para poder estar sendo distribuído para a população do nosso planeta. Mas, a gente está vendo aí a Pfizer, BioNTech, tem também a Coronavac, tem a Sputnik V, ou seja, tudo isso são vacinas que podem combater a Covid-19. E eu peço a Deus todos os dias para a gente sair o mais rápido possível dessa pandemia e voltarmos à normalidade, com certeza. Amigos, vocês sabem que mesmo num momento tão difícil que nós estamos passando, que é esse momento da pandemia, existem pessoas que querem driblar. Ou seja, tem alguns políticos que acabam furando a ordem e conseguindo vacinar pessoas que não estão na linha de frente da saúde. Isso aconteceu, por exemplo, em Manaus, só para que você tenha uma ideia, e não é diferente em outros estados. Um vídeo que está circulando nas redes sociais está deflagrando algo que pode estar acontecendo no seu município. Por isso, preste atenção. Pode colocar na tela, Fábio, o vídeo. Você está vendo o vídeo? Olha, isso é uma senhora que está tomando uma injeção, injeção não, uma vacina. Mas se você para para pensar, né? É aí e foi aplicado. Mas, o que significa? Vídeos que circulam na internet mostram falsa vacinação em Alagoas. O Laboratório Forense do Instituto de Criminalística de Alagoas concluiu que a seringa utilizada por uma técnica de enfermagem que fingiu vacinar uma idosa de 97 anos contra a Covid-19 não tinha defeitos no funcionamento no embolo. Ou seja, peça que se move em vai e vem no interior das seringas. O caso só foi descoberto, pois no dia da vacinação, uma cuidadora de idosa fez um vídeo no momento da aplicação, como você está vendo. As imagens mostram a técnica de enfermagem furando o braço esquerdo da idosa, mas ela não injeta o imunizante e retira a seringa intacta. A seringa e o imunizante foram encontrados no local de descarte do estacionamento do pátio do shopping, onde a profissional trabalhou no dia da falsa vacinação. Ela foi afastada da função no mesmo dia. Outro vídeo mostra um enfermeiro, nós temos esse outro vídeo que o Fábio vai colocar, um enfermeiro aparentemente fazendo a mesma coisa. Observe esse vídeo. Ele não empurra o líquido dentro da seringa. Por que, Douglas? Porque não tem nada. Preste atenção. Olha só. A seringa, ele não apertou o embolo. Olha lá. Só furou. Esse vídeo ficou mais nítido, né? Os casos servem para alertar a população. Olha só. Ele vai aplicar e ele não empurra, ele não injeta o líquido. Olha lá. Ele enfiou e tira. Então, esses vídeos, amigos, servem como alerta aqui no Hora Geral. Lógico, a maioria dos idosos, eles vão sempre acompanhados. Ainda mais no drive-thru. Ou seja, eles vão dentro do carro. É o sobrinho que leva, é o neto que leva, é o filho que leva. Então, prestem bem atenção. Porque enganar as pessoas é algo que eu abomino. Agora, enganar os idosos, essas pessoas têm que pagar na cadeia. Isso não se faz com ninguém. Este é o Hora Geral. Agora, vamos saber com o Celso Vernizzi, o homem do tempo, se a frente fria já foi embora, se agora voltamos à temperatura normal. Celso Vernizzi, você é o homem do tempo. Boa noite, Celso. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma excelente segunda-feira e semana para todo mundo, hein? Tempo melhorou. Fim de semana aproveitável. Algumas nuvens de vez em quando, mas muito sol. Deu aquele refresco, mas com o sol, as tardes foram quentes, tanto no sábado como no domingo. E nós vamos ter aí, pela semana, temperaturas menos elevadas do que aquele calorão que predominou na semana passada. 28 graus. E como os ventos sopram do mar em direção ao continente, não fica aquela sensação térmica de abafamento tão intenso como aconteceu. Tempo bom, tempo de sol, de elevação da temperatura, pode chover no litoral norte e no Vale do Paraíba. Frente fria ainda tem um pouquinho de resultado dela naquelas regiões. Tempo bom, portanto, e temperaturas de 28 graus de máxima no litoral, na capital também, 30 a 32 graus no interior do estado. Grande dia para todos. Um abraço. Valeu, valeu. Tchau, Celso. Ele é homem do tempo, ele sabe de tudo e um pouco mais. Hoje, é segunda-feira, é dia de a Dica de Saúde. Dica de Saúde chega aqui no Hora Geral com o Dr. Lucas Suman. Olha, as perguntas que você tem de saúde, você pode fazer pelo 981 70 14 34. As perguntas são repassadas para o Dr. Lucas Suman e ele responde aqui no Hora Geral. Olá, amigos. Olha, muito cuidado na aderência ao tratamento medicamentoso. A gente sabe que as medicações de uso contínuo devem ser tomadas de forma disciplinada e no seu horário regular. Se eventualmente você esquecer de tomar aquela dose da medicação num determinado horário, não deixe para tomar no horário seguinte a dose duplicada. Tome na forma que foi prescrita pelo seu médico. Mas é importante deixar claro, medicações de uso contínuo que exigem tratamento medicamentoso contínuo exigem disciplina do paciente. Porque o único prejudicado quando essas medicações não são tomadas de uma forma correta é você. Então, por isso, é importante manter as medicações de uso contínuo, controlar seus fatores de risco com seu médico e, dessa forma, você terá uma melhor qualidade de vida e o controle da sua doença. Eu sou o Dr. Lucas Suman e o que eu desejo para você é saúde. Um forte abraço. Participando aqui do Hora Geral na Dica de Saúde. Amigos, rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou tentar conversar. Já chegou? Já o presidente já está na recepção? Então, já pode pedir para ele entrar aqui no estúdio. Depois do intervalo, o Francisco Erivan Pereira, presidente do Sintramar, aqui no Hora Geral. Caderno Regional, segunda a sexta, sete e meia da noite, na Santa Cecília TV. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo o que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós, da RM Auditoria Contábil, já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente. Nosso maior ativo faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita. Pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria. Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444-RM. Somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas a cada dia. Novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. A Unisanta oferece quatro cursos de mestrados inéditos, recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia, Engenharia Mecânica, Direito da Saúde e Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Inscrições e informações www.unisanta.br barra mestrado. Universidade Santa Cecília, primeira na Baixada em Ranque Mundial de Pesquisas Científicas. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. E eu tinha comentado desde a abertura do Hora Geral que eu traria nesse segundo bloco o presidente do Sintramar. Você vai conhecer não só o Erivan Francisco Pereira, como também a importância desse sindicato para o Brasil. É isso mesmo, você vai saber por quê. Afinal de contas, nós sabemos que muitos sindicatos deram uma enfraquecida depois da aprovação da reforma trabalhista. Mas existem os sindicatos, não quero criticar os outros, mas existem sindicatos que ainda levantam a bandeira do trabalhador. E um desses sindicatos é o Sintramar, que tem a presidência do meu amigo Francisco Erivan. Erivan, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Ô Douglas, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse momento. O programa que é muito visto, eu mesmo assisto e ouço as pessoas comentarem que assistem. Então isso nos deixa bastante agradecidos pela oportunidade. É uma satisfação. Eu sempre digo, Erivan, que os convidados que vêm aqui, como por exemplo, nós trouxemos semana passada, o secretário de Educação, o secretário de Turismo, eu digo que é uma forma de prestar contas. E você, como presidente do Sintramar, também está prestando contas, né? Vamos começar a respeito da importância do sindicato. A gente conversava fora do ar e eu até provoquei. O Sintramar é um dos sindicatos mais antigos do Brasil? Pois é, você vê. A gente tem aí Sintramar. Hoje nós fomos buscar na história, vamos achar aí três sindicatos, dois sindicatos para ser mais preciso, que é mais antigo do que o nosso, no formato que a gente sabe, conhece sindicatos hoje, né? Mas você buscando pela história é o mais antigo do país, né? Eu sempre brinco com a turma quando pergunta para mim quando que iniciou a atividade na movimentação de mercadorias, né? E para mim está claro e patente. Quando encostaram as náuseas aqui em São Vicente... 1.532... Exatamente. Então ali precisou dos arrumadores ou dos movimentadores para poder descarregar essas náuseas, né? Então ali já existe. E em categoria, em termos da forma que nós conhecemos, eu também costumo falar que talvez a gente só perca para as catraias, né? Porque as catraias na época das cavernas já existiam, né? Mas no momento que o homem saiu... O transporte centenário. Pois é, no momento que o homem saiu das cavernas e passou a viver em sociedade, ali começou o comércio. E com o comércio nasceu junto. Tanto o comércio como o pessoal da movimentação de mercadorias. Tinha quem vendia e tinha quem manipular, manusear e entregar. Agora, Irvão, o Sintramar é o Sindicato dos Trabalhadores e... Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias e arrumadores. De Santos, São Vicente, aí vai até Divisa do Rio de Janeiro, Divisa do Paraná. Pega o Vale do Ribeira também? Todo o Vale do Ribeira e Vale do Paraíba. Então, assim, é um sindicato em seu tamanho bastante vasto, né? Ainda deve ser... Ainda é do deve... Tem que ser, né? Ainda está do deve ser, na fase do deve ser, né? Por que ainda a fase do deve ser? Recentemente, a questão de seis anos, nós consolidamos a alteração estatutária no sentido de ampliação de base, né? Houve essa alteração para isto, né? Até aquele episódio, há seis anos atrás, nós tínhamos na base cinco cidades apenas. E com esse processo que findou em 2015, começo de 2015, passou de cinco cidades para 22 cidades. Excelente. Isso é muito bom. Então, é um tamanho razoável. Agora, a sede do Sintramar fica só ali na Conselho Neves 257 em Santos ou não? Não, Douglas, não. Nós temos, além da sede que fica na Conselho Neves 257, em Santos mesmo, nós temos uma subsede que fica na Piscondência do Baré 2026. Ah, ótimo. Aliás, um espaço espetacular que nós temos lá. Houve uma renovação daquilo, foi pintado lá o layout da entrada, a fachada, né? Foi estilizado, colocado lá o trabalhador em suas origens. Que bom. Coisa espetacular, um galpão de 1.200 metros quadrados, que serve hoje para a escala dos trabalhadores de manhã, meio-dia e à noite. E que é o desejo nosso também, estamos correndo atrás para fazer aquilo ali, criar vida, não só nesses horários, mas durante o dia inteiro, né? Desenvolvendo os projetos sociais, dos mais variados que possa se encontrar. Tá certo. E além desse também, nós temos uma subsede também no Guarujá, subsede própria. É aquela que fica praticamente na margem da Cônico Domênico Rangoni. Exatamente. Ao lado do Todos Almeida, aqui fazendo propaganda para os vizinhos. Mas, enfim, dá o desconto. É, mas eu não quero mexer na água. Então, aquilo ali nós fizemos aquisição, recursos próprios, 2007, 2008, mais ou menos, né? E estamos na luta, Douglas, para ver se a gente consegue adquirir mais um espaço em Santos também, ou Cubatão, que é para poder estar mais próximo dos locais que o pessoal se ativa diuturnamente, né? E não está muito distante disso. Não, eu creio que não, porque eu conheço você e quando eu falo, sempre quando eu entrevisto as pessoas, algumas pessoas eu conheço de nome, outras eu conheço. por já ter conversado, dialogado, entrevistado, né? Lido, né? A contribuição que o entrevistado dá no seu segmento. E o Erivan é uma dessas pessoas que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que ele faz dentro do Sintramar. E eu sei que uma das suas lutas, eu vou falar um termo, não sei se é correto, e você luta praticamente, geralmente, contra os gatos. ou seja, aquelas pessoas que ficam, às vezes, ali na Anchieta, para tentar já pegar o serviço, e são pessoas que não são habilitadas, qualificadas para esse tipo de trabalho, tirando até a mão de obra do trabalhador do Sintramar, não é isso? É, isso é verdade, Douglas. Isso aí é uma luta constante, incessante, né? E eu tenho falado também para os mais próximos que hoje eu tenho o prazer, cara, de afirmar que tocou um time. Eu só tenho Ronaldinho e Pelé do meu lado. Hoje, felizmente, eu posso afirmar isso. Você está bem, está melhor do que o Palmeiras. Pois é, pois é. E dou um testemunho do que ocorreu esse final de semana, na sexta-feira. Diga. Uma empresa na entrada de Santos, lá se utilizando de mão de obras irregulares, né? Que é aquela situação, o cidadão se machuca. Ele não tem auxílio de absolutamente ninguém, não tem o amparo do regime geral da Previdência Social, porque não contribui. É simplesmente, é o pão com água mesmo que se dá para aquele cidadão, né? E os nossos trabalhadores tiveram lá, os diretores já haviam ido lá também, e reunião vai, reunião vem. Final da tarde, a coisa encaminhou para o desfecho favorável, tá? Ao sindicato? Ao sindicato. Na verdade, não ao sindicato, né? Apesar de ser sindicato dos trabalhadores. Mas aos trabalhadores e, principalmente, a família dos trabalhadores, né? Que é quem está por trás e é o motivo de tudo, né? Então, ao final da tarde, eu não podia comparecer naquele momento. Todavia, o meu secretário que está aqui nos assistindo, junto com os demais diretores da base de Santos, da base de Guarujá e outros diretores, o diretor tesoureiro também, enfim, se deslocaram até o loco, né? E lá conversaram, felizmente, depois do dia todo, vai e volta, vai e volta, conversaram com os dirigentes da empresa e, ao final, deu tudo certo. Quando eu consegui chegar lá, eu tinha um compromisso previamente agendado, inadiável, às 18 horas, né? Eu cheguei lá, já ia dar 19 horas, mas, para a minha felicidade, já estava resolvido, o pessoal já estava formando a equipe ali para poder trabalhar à noite e trabalharam, no sábado também trabalharam. Então, assim, é o orgulho, viu, Douglas? Eu testemunho aqui estar com essa equipe que hoje me ladeia. Quando eu falei que eu conheço o Erivan, eu conheço porque algumas... já tivemos umas duas vezes, acho que foi em 2014 ou 2013, em São Paulo, na época, a sua preocupação chamam em qualificar o associado do Sintramar, ou seja, o trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, ele, como presidente do sindicato, ele quer que a sua mão de obra esteja qualificada. E isso, logicamente, é um investimento no associado. Quem ganha é o trabalhador e, por consequência, o sindicato. E eu tenho visto que alguns sindicatos estão inovando, o Sintramar é um deles, com relação, por exemplo, ao plano de saúde. Essa é uma grande procura pelo momento que nós estamos passando também por causa da pandemia. O associado do Sintramar, ele tem direito a esse plano de saúde? E quem não é associado pode adquirir um plano de saúde? Então, Douglas, essa pergunta sua me dá uma oportunidade espetacular de, em primeira mão, colocar alguns pontos aqui que nós estamos tratando. Antes, eu gostaria de registrar o seguinte, você elencou a questão da saúde, do jeito que está a coisa hoje aí, com essa pandemia, que está difícil, né? Felizmente, a vacina está batendo a porta, né? E o registro que faço é a quantidade de pessoas que foram jogadas no sistema geral, por conta das demissões que ocorreram em massa. Isso é fato. Consequentemente, o sistema, ele inchou mais ainda por conta de que a maioria, praticamente 100% dessas pessoas que saíram do regime seletista, para, infelizmente, ficar à busca de emprego, perderam. Tinha lá seus planos de saúde, bom, ruim, enfim, perderam. E foi lá para o sistema, e o sistema tem que absorver todo esse pessoal. Que é o SUS. É o SUS, exatamente. Então, esse é o registro que eu queria fazer. Na contramão, nós estamos fazendo um trabalho, literalmente, de prospectar, de buscar algo que realmente seja condizente com a nossa realidade, com qualidade, para que seja colocada à disposição dos nossos associados. A financeira também? Financeira também. Então, isso, Douglas, como eu falei, em primeira mão aqui, eu estou colocando, está na iminência de nós consolidar esse projeto, né? E colocar à disposição dos nossos associados, ele puder contratar planos bastante acessíveis, de modo que ele possa ser assistido em Santos, Guarujá, Cubatão, onde ele mora, com qualidade. Eficiência, rapidez e qualidade. E o não associado? Com preço acessível. E o não associado também, no formato que nós estamos fazendo, ele também pode buscar. Excelente. Ele pode fazer adesão e entrar. Inclusive, não só apenas o não sócio que participa da categoria, que é representado nosso, bem como também pessoas da sociedade como geral. Ele pode buscar o guarda-chuva da entidade sindical para poder fazer jus ou poder contratar aqueles benefícios e daí usufruir do que tiver ali dentro. E é óbvio que se a administradora do plano de saúde, quando ela embarca, literalmente, numa entidade sindical que tem todo esse know-how e o respeito com o seu associado, ela sabe que ali o intuito é de crescimento, também visando o trabalhador. Eu achei isso muito genial, essa alternativa. Nós conversávamos muito rapidamente antes de ele entrar no estúdio. Eu falei, não, Irvá, vamos tocar nesse assunto. Como você falou que é uma novidade, em breve vai estar à disposição. E aí é só se dirigir na Conselheira Neves 257? Ou por enquanto não? Ou vai ter outro local? Então, na Conselheira Neves 257 será um posto avançado, certamente, mas terá toda a estrutura em Santos mesmo. Então, tem lá, se o cidadão não quiser ir até a estrutura montada, ele pode vir a telefone, o WhatsApp, vai ter pessoas habilitadas e capacitadas para poder tirar todas as dúvidas e, ao final, fazer a consolidação da contratação. Perfeito. E, naturalmente, tem uma equipe também preparada que vai acompanhar, que não é, Douglas, colocar algo para o associado que depois ele tenha dor de cabeça. Não é só vender. Não é só vender. Não é só marcar um clínico. E o pós-venda, exatamente. Até mesmo porque, deixando a sociedade como um todo, a sociedade Sintramar e os demais que possam vir, deixando claro que eu tenho um nome Azelar. Aliás, é o meu bem mais precioso que tem nessa linha, é meu nome. Então, você não vai... Eu não iria chancelar algo, botar lá a minha assinatura, se realmente não tivesse condições de cobrar qualidade, eficiência, essas coisas todas. Nós conversamos com o presidente do Sindicato do Sintramar, o Francisco Erivan Pereira. E ele aqui lembrou, entre outras conquistas, lembrou os associados, que agora, dia 10 e 11, tem eleição. 11 e 12. 11 e 12, é o melhor. Quinta e sexta tem eleição. E, olha, eu já vou lançar aqui, você pediu licença, e eu vou te fazer uma cobrança. São as urnas quem vão dizer. Mas, você sendo reeleito, segunda-feira você vem aqui anunciar no Hora Geral? Sem menor sombra de dúvidas, e vou além. Se eu for reeleito, com fé em Deus serei, eu venho aqui anunciar e colocar, sim, contra-senso do que se faz, aí sim, esses meus projetos, que as pessoas prometem e não cumprem. Eu não prometo para não cumprir, Douglas. Eu prometo para entregar o que eu estou prometendo. Por isso que nós temos também, no Hora Geral, um quadro de sindical para poder dar voz a esses sindicalistas que prezam a liderança sindical em prol do associado. E nós estamos aqui, no maior porto da América Latina, existem muitos sindicatos, mas a gente precisa conhecer a responsabilidade que eles têm, trazendo a liderança, os presidentes, para que eles possam prestar contas. Então, já está apalavrado aqui em segunda-feira, na reeleição, depende de você, associado ao Centro Amar, ele sendo reeleito, ele vai estar aqui para poder falar quais são os seus planos numa nova gestão após a eleição. Obrigado, Ivan, um abraço para você. Eu que agradeço, e agradeço imensamente aqui todos os ouvintes nesse momento. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Até o próximo programa. Um abraço assim, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região.